Vem ouvir falar Vem falar das pedras negras de Pungandongo A que anda que ilumina as praias lindas do Mussolú O rei mandou-me paga o vermelho o café Da Tundavalas a história contada do jacaré Da floresta do Maiompe as rosas de porcelânia Vem ouvir falar da palanca negra que me encanta Da terra do progresso, patrimônio, pulibimbi Vem ouvir falar das janas do leste, alto zambese Do brilho do diamante nunca toca, se dá dúvida Terra da Alepa, peia morena, a velvídea Vale do cavaco, as cachoeiras, lá do pinga Das imagens dos ganguelas, sem esquecer os nossos que digam E a tradição que representa o poder Ao nosso calão somos todos mongolê Angola tem tudo, tem riquezas, tem fundos Angola é nossa terra mãe, nossa esperança Deus nos deu uma terra linda, cheia de graça Angola é nossa terra mãe, nossa poderosa Somos filhos desta Angola, Angola Angola é nossa terra mãe, nossa esperança 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 Nossa esperança Deus nos deu uma terra linda Cheia de graça Angola é nossa terra, mãe Somos filhos desta Angola 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 é nossa terra, mãe Nossa esperança Deus nos deu uma terra linda Cheia de graça Angola é nossa terra, mãe Somos filhos desta Angola 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 é nossa terra, mãe 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 Angola é nossa terra, mãe